Põe exclusivo, por favor, esse detalhamento e os vídeos que vocês vão ver agora aqui são exclusivos. A polícia procura um influenciador digital, esse rapaz aí, que seria um dos líderes de uma quadrilha de roubo e desmanche de veículos. Nas redes sociais ele tem mais de 240 mil seguidores. Uma mega operação foi feita hoje e prendeu algumas pessoas. O influencer conseguiu fugir de cueca na madrugada e é considerado foragido. Reportagem na tela do Cidade. Vida de rico. Nas redes sociais Bruno Faria ostentava. Viagens para vários cantos do mundo. Só passeio caro. Se for rolar a barra de fotos do Insta, dá pra ver o influencer nos principais cartões postais do mundo. Amigo de artistas. Aqui, um dos mais famosos locutores de rodeio do Brasil visita a família. Obrigado, viu Bruno? Sempre vem me acolhendo aqui. Família maravilhosa. Família Farias. Obrigado, viu? Noutra ocasião, até uma das mais famosas duplas do Brasil, de Jatinho, para cantar numa festa privativa pra ele e amigos. Do luxo das roupas de marca, a fuga de cueca pelo telhado da casa. Cena de cinema. O digital influencer, com mais de 240 mil seguidores no Instagram, suspeito de, na verdade, fazer parte de um esquema de furtos e roubos de veículos no estado de São Paulo, morava bem próximo ao ponto onde essas peças eram revendidas. Nós estamos aqui na Vila Mauá, região da Vila Canaã. Por aqui, várias lojas de peças automotivas, novas, usadas, os chamados ferro velho também, e também o que ficou conhecido já há muitos e muitos anos aqui em Goiânia como a Robalto. Lojas do mercado clandestino, que revendem peças oriundas de furto e roubo. E foi aqui, numa grande casa na Vila Mauá, que a Polícia Civil veio cumprir o mandado de prisão contra o digital influencer. Uma casa nessa esquina, três andares. No local, que por fora não parece ser tão requintado, mas por dentro tem palmeira, tem três andares, tem elevador, inclusive. A polícia teve dificuldades para cumprir o mandado de prisão. No momento em que a polícia chegou e deu a batida, a casa que conta com várias câmeras, Douglas Felipe está mostrando uma delas agora, lá dentro o digital influencer via o que acontecia aqui fora. De imediato, ele quebrou o celular dele e saiu, olha só, o Douglas vai mostrar, por esse local que é tampado, o telhado, em cima da fachada da loja. A loja é uma loja alugada aqui, de pessoas que não tem nada a ver com isso. E ali ele saiu, passou por onde vocês estão vendo, saiu do outro lado, passou por cima das telhas e foi ter acesso àquele local com aquele pé de manga. Já do outro lado da rua, já saindo do outro lado da quadra. Por ali, como mostram as imagens durante a fuga, ele, surpreendido pela polícia, mas conseguiu, como um gato, sair pelo telhado e fugiu, sem roupa, ali mesmo, de cueca. E ganhou o mundo. Agora de digital influencer, amigo de artistas, viajante pelo mundo todo, ele é procurado pela polícia. Nós, inclusive, divulgamos a imagem dele, porque hoje ele é foragido, é pessoa que é voltada realmente à prática do crime. Então, viaja para São Paulo, ali estabelece os negócios criminosos, organizando a vinda desse material para cá, e para, com isso, então, conseguir movimentar esses valores, abrir essas empresas e girar o dinheiro, tentando revestir de legalidade essa renda. Dessas prisões temporárias de hoje, das apreensões, qual foi o saldo? Dos nove mandados de prisão, nós conseguimos dar cumprimento aí a seis. Então, nós temos hoje três foragidos, mandados aí que estão em aberto para o cumprimento. Os mandados de busca e apreensão, todos foram cumpridos. As lojas foram, inclusive, alvo dessa ação policial, inclusive também a ação da Polícia Tec Científica. Entre os objetos apreendidos, o sequestro de bens e valores, estão esses veículos aqui. Esses são somente alguns. Vários outros já foram retirados aqui do pátio. É carro no valor de 150 mil reais, é carro no valor de 120 mil reais, é carro, olha só, essa caravan aqui, diplomata caravan, um carro antigo. Agora está tapado aqui com a placa da Delegacia de Furtos e Roubos, mas esse veículo aqui, ó, é placa preta. Isso aqui quer dizer carro de colecionador. Esses veículos foram apreendidos, e também ali do outro lado do pátio, aquela carreta, Scania, lotada de peças roubadas, vindas da cidade de Santo André, estado de São Paulo. Que foram apreendidas aqui na cidade de Morrinhos, pela Polícia Rodoviária Federal, numa parceria com a investigação da Polícia Civil, aqui do estado de Goiás. Entre bens apreendidos, sequestrados e valores, 50 milhões de reais. Dentre eles, 64 imóveis, que somam aí coisa de 25 milhões de reais. Valores, tudo isso nas contas de laranjas. Pessoas que não declaravam muita coisa, e a justiça não declaravam ao imposto de renda, coisa de 12 mil reais de movimentação, mas só um desses laranjas movimentou cerca de 6 milhões de reais. Os mandados de prisão foram cumpridos aqui em Goiânia, em casas, na região metropolitana, em condomínios de luxo, inclusive também em fazendas. Agora, a polícia procura mais ramificações desse grande esquema criminoso. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti